Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre os VBCs que continuam na competição do Programa de Aquisição de Robuseiros do Exército Brasileiro. Diversos países se interessaram no programa e ofereceram seus modelos de robuseiros autopropulsados. E nesse vídeo veremos os sistemas escolhidos pelo EB para a próxima fase do Programa de Aquisição. A artilharia ao longo do tempo tem desempenhado um papel extremamente importante em grandes conflitos. A arma de artilharia é capaz de prover apoio de fogo de longo alcance e apoiar unidades motorizadas, mecanizadas e blindadas. Em muitos casos e em muitos conflitos, a artilharia conseguiu ser determinante para a vitória, tanto em ações ofensivas como defensivas. De fato, a aquisição de artilharia autopropulsada é uma decisão crucial para qualquer exército, uma vez que se trata de um equipamento fundamental para o combate moderno. Os robuseiros sobre rodas representam um dos meios terrestres com maior mobilidade e capacidade de apoio de fogo atualmente disponível. O EB quer aprimorar sua artilharia e por isso está buscando o robuseiro autopropulsado de 155mm sobre rodas. Esse tipo de sistema sobre rodas tem mostrado sua importância e eficácia em conflitos recentes. Sua alta mobilidade ajuda a evitar o perigoso fogo de contra-bateria. Além disso, esses sistemas, no geral, entram em posição de disparo a uma velocidade muito melhor que a dos obuseiros convencionais sobre lagartas. No ano passado, o programa de aquisição de obuseiros sobre rodas do EB avançou bastante, com cerca de 10 modelos de diversos países tendo sido oferecidos ao Brasil. Ontem, dia 23 do 2, o programa avançou ainda mais, com diversos modelos que não atenderam bem as necessidades do EB, tendo sido retirados da competição. Restou então alguns finalistas que serão brevemente abordados nesse vídeo. Vamos iniciar pelo CISAR. O CISAR é um equipamento bastante moderno, tendo entrado em operação em 2008, além de ser um dos principais sistemas de artilharia em uso pelo exército francês. É um grande sucesso de vendas, tendo sido exportado para a Bélgica, Dinamarca, Indonésia, Lituânia, Marrocos, Arábia Saudita, entre outros. Mais de 300 unidades já foram produzidas, e as encomendas totais incluem mais de 500 unidades. É um sistema consolidado, já exportado e com plena linha de produção, que é um dos requisitos do EB para esse tipo de equipamento. Outro ponto forte do obuseiro francês é o fato de já ter sido testado em combate real, tendo participado de conflitos assimétricos, e também grandes conflitos convencionais. O VBC francês é bastante modular, e pode ser montado em plataformas 6x6 e 8x8. Sua guarnição também pode variar de acordo com as necessidades do cliente. Uma grande vantagem do obuseiro francês é ser compatível com C-130 e KC-390, que são dois aviões de transporte operados pelo Brasil. A capacidade de transporte aéreo é um dos requisitos desejáveis do EB. Apesar de ser um requisito desejável e não obrigatório, é um fator muito importante, ainda mais para um país de grandes dimensões, e infraestrutura limitada como o Brasil. Outro obuseiro que permanece na competição é o Atmos. O Atmos é um equipamento muito moderno, além de ser um dos principais sistemas de artilharia em uso pelo exército israelense. O sistema já é um sucesso de vendas, tendo sido exportado para vários países. Outro ponto que favorece o Atmos é o fato de já ter sido testado em combate real, tendo atuado em alguns conflitos recentes. O VBC israelense é bem modular, e pode ser montado em plataformas 6x6 e 8x8. Sua guarnição também pode variar, podendo ser composta por dois a seis militares. De acordo com as necessidades do cliente, o poderoso canhão de 155mm L52 do Atmos pode disparar as modernas munições assistidas por foguete, que possuem um alcance superior aos 40 quilômetros. O obuseiro israelense também possui uma ótima taxa de disparos, de até 8x por minuto. O dobro da cadência de obuseiros convencionais, como o próprio M109, atualmente utilizado pelo EB. Um modelo asiático também permanece na competição, o SH-15 produzido pela China. Esse equipamento é bem moderno, além de ser um dos principais sistemas de artilharia em uso pelo exército chinês e paquistanês. Ele é produzido pela gigante Norinco, que é a mesma empresa que produz o veículo blindado de combate de cavalaria ST-1, que foi um dos finalistas do programa VBCCave do exército brasileiro. O exército brasileiro, inclusive, já foi conhecer o SH-15 nas instalações da Norinco. Um dos maiores clientes do SH-15 é o Paquistão, que em 2019 comprou um impressionante número de 236 unidades. O valor do contrato é estimado em meio bilhão de dólares, o que indica que cada unidade saiu por aproximadamente 2,1 milhões de dólares. Esse é um valor extremamente reduzido, e foi alcançado devido a alguns fatores que já foram abordados em um vídeo dedicado aqui no canal. Provavelmente, seu preço para o Brasil seria maior, mas ainda assim bem inferior ao dos outros modelos. Por fim, temos o Zuzana 2. O Zuzana 2 é um obuseiro autopropulsado de 155mm sobre rodas, produzido pela Eslováquia. Conta com um sistema de controle de tiro muito avançado. Sua plataforma é montada sobre um caminhão Tatra. Seu sistema propulsor de 442 cavalos de potência e garante elevada mobilidade. O VBC já está em operação e já alcançou alguns clientes de exportação. Já foi testado em combate real, tendo inclusive participado de conflitos de alta intensidade. Bom pessoal, como podemos ver, temos 4 fortes finalistas. Sendo eles o SH-15 chinês, Atmos israelense, Cesar francês e Zuzana 2 da Eslováquia. Esses aparelhos possuem muitas similaridades. Todos possuem canhão de 155mm L52 padrão OTAN, que garante alcance superior ao 155mm L39. utilizado atualmente no EB. Os 4 sistemas também já estão plenamente operacionais e com linha de produção ativa, que foi uma característica exigida pelo EB. Os 4 VBCs também dispõem de elevada mobilidade e avançado sistema de controle de tiro. É evidente que existem vantagens específicas de cada modelo, como a compatibilidade com o KC390 do Cesar e o preço reduzido do SH-15. É importante destacar que no próximo mês terá início uma nova fase desse programa de aquisição, e as ofertas e modelos restantes serão novamente analisados. Mas gostaria de saber sua opinião. Você acha que qual sistema será escolhido pelo Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!